E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera, é o seguinte, bom, estou aqui em mais um vídeo de Minecraft, mais um vídeo de mod, dessa vez eu estou aqui com o mod de super heróis, vai ter vários heróis aqui junto comigo, tá o ZDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ EZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Não tem ninguém aqui dentro não. Pode passar por aqui, ó. Não tem ninguém aqui dentro não. Oi. Passa por ele, passa por ele pra você ver. Você não consegue? É verdade. Viu? Não tem ninguém aqui dentro não. Viu que não tem ninguém aí dentro? Agotei ninguém ali dentro. Sou eu, eu entrei. Muito a hora, né? Muito a hora ter que eu montar dentro da armadura. Galera, esse modo aqui é muito top. Tem uns bagulho muito louco aqui. Como isso que vocês acabaram vendo. Eu aperto um botãozinho aqui, ó. E eu saio da armadura. E a armadura fica ali, ó. Acho que se eu correr pra longe, ela me segue. Quero testar essa teoria. Vem cá, Zé. Não, ela tá seguindo, tá seguindo. Tá seguindo aí, tá seguindo mesmo. Ah, segue, segue, segue. Aí, entendeu? Olha só. Se você me bater, ela ataca a bolsa. Se te bater, ela te ataca. E se eu clicar nela com o botão direito, olha o que acontece. Olha ali, ó. E ela olha pra olhar, ó. Ela olha pra olhar, ó. Você tá olhando por ela? Sim, eu tô... Aqui, ó. Não, não. Tem como olhar por ela, mas olha só. Ela segue o meu olhar. Ah, entendi. Ah, mano. Ah, se eu quero de novo, fecha ela, ó. Abri, vou abrir ela aqui, entrei nela, ó. Aqui eu posso voar normalzinho, que não é o moinho de ferro. Mas se apertar... Cadê vocês aí? Apertar ele, né? Aqui, ó. Vai aqui os bagulhos que estão desativados aqui. Tem que ativar aqui, ó. Me protege, americano. Me protege, me protege. O americano, ó. Nunca vai tirar para o meu... Não, não, não sei, velho. Vai só um tiro. Dá até pé e dá essa uma ponte aqui, ó. Pra você não morrer aí. Deixa eu pegar a comida aqui, que eu não peguei. Não me não pegasse comida. Tinha nem comida, mas... Amém, eu preciso dizer que a comida. Ah, pra você que você vai morrer muito esse vídeo, então não precisa de outra comida, não. Deixa eu ver que isso aqui faz, deixa eu fazer alguma coisa. Deixa eu sair de perto, que eu não quero explodir todas as armaduras que estão aqui. Olha a maçada do Vandos aí, deu. É igualzinho, né, do Homem de Ferro, em cima, velho. Tá de ver o que isso aqui faz, não sei o que isso aqui faz, nada, nada. Ah, acho que ele só... Eita, pega. Ah, Gabriel, acho que é o melhor armadilho aqui mesmo. Eu acho que ele só tá com a laser, hein, Zayden. Ó, eu não tenho que ver o Homem de Ferro. Open, Open Mask? É, Gabriel. Zayden. Ah, tá vendo, tá vendo? Tá com a Gabriel! Aqui, ó, abre, fecha. Eita, pega, parece que vai ser um bagulho de vez. Tô, né? Vem aqui, abre aqui, abre de novo, abre de novo. Não, nem abre o bagulho aqui. Eita, pega, parece que é o bagulho aqui na minha tela. Tá bom, tudo bem, tranquilo. Essas ainda, você apertar aqui, ó. Vem assim, ó. Ei! Gabriel, você morre... É dois, você morre? Sério? É dois e você morre? Caraca, essa armadura aqui é muito OP. Tá, eu quero testar a tua armadura aqui, Zayden. Pode ir. Deixa eu fazer. Pô, seu Gabriel Stark! Então, galera, eu quero testar aqui primeiro a armadura do Capitão América. Porque eu quero... Eita, meu olho tá branco, Zayden. Deixa eu ver se tem que abrir a máscara aqui. Ah, aqui não tem como abrir a máscara. Ah, deixa eu ver como pega o escudo. Quero pegar o escudo. Não quero nem saber. Quero pegar o escudo. Cadê? Cadê como pega o escudo? Como pega? Como pega o escudo? Não, tem como sim, tem como sim. Ah, eu acho que tô na verdade. L, deixa eu olhar aqui. Ó, N, M, J, K, H, J, M, N. H, H, cadê? H, deixa eu olhar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu nunca lembro dos controles. É que você é bem burro, né, Gabriel? Pera, pera, rapidinho. Eu não sabia que não tinha como pegar o escudo. Vamos vir aqui. Vamos pegar o escudo do Capitão América aqui. Vamos lá. Pegar aqui o escudo. Finge que não tá acontecendo nada. Opa, apareceu o escudo aqui do lado da minha mão. Zayden, olha o escudo como que é. É bem bonitinho, né? É redondo. É redondo. Ah, vai, é redondo, Gabriel. Ué, é Minecraft, Zayden. Você tem razão. Minecraft, tá? Deixa eu ver se tem como jogar o escudo. Eu quero ver se tem como jogar o escudo. Não, eu acho que agora é boomerangue? É, ele mata rápido. É, o Capitão América joga o escudo dele. O escudo dele, Zayden. Por que eu tô morrendo? Eu não gostei, por que eu tô morrendo. Não, esse aí tem como jogar o escudo, porque eu já joguei o escudo nesse mod aqui. Mentiroso. Só que é uma atualização bem mais antiga, sabe? É aquela de bem antiga. Tá, é aqui, 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 aqui. É, acho que não tem como jogar o escudo, não. Mas, olha, é bem top. Vai, me bate, me bate, Zayden, me bate. Oxe, dá um ronzinho de... Sim. Vai, me bate, me bate, me bate. Vai, quero te dar uma coisa. Para, para, para de bater. Pronto. Eu quero que você atire o laser em mim. É só apertar N botão direito. Ah, agora, assim, vai tentar. Oi? N botão direito em mim. Protegeu. Protegeu. Caraca. Vai, agora atire em mim. Quero ver o que eu andando de dar. Espera aí. N botão direito. Nossa, você não comia o coração. Quanto andando de você? Bate de novo, bate de novo, bate de novo. Meu coração também. Caraca. Oh, a armadura é poderosa. Então, vamos com a armadura poderosa. Ih, eu consigo ficar com o escudo aqui, Zayden. Eu vou usar no mesquinho aqui. Ah, mas eu não consigo usar. Mas eu não consigo usar. É, tem isso também, Nega Gabriel. Tá, agora vamos ver aqui com a armadura do Visão. Eu quero ver como que é o Visão. Acho que ele vê muitas coisas, sabe? Zayden do céu. E é da Nega Gabriel. Zayden do céu. O que foi? Olha minhas costas. Eu consegui. Olha minhas costas, Zayden. Olha minhas costas. Ah, não, mano. A gente que tem um negócio nas costas. Caraca, que da hora, que da hora. Mas dá, muito da hora. Só que não sabia disso aqui, não. Não guarda esse aqui. Pode ficar com o escudo pra você, ó. Aí, vai. Ele vai ficar nas suas costas. Olha aqui, Gabriel. Tá madura pro olhar do céu à vista. É, ela tá. Ela tá curtindo a vista aí. Tá curtindo a escuta. Tá, o senhor Stark. Já toma. Sabe que a madura morre? Não, né, louco. Acho que não. Leite! Você vai morrer pra madura. O que que acontece se eu matar você? Matei você. Caraca, meu Deus do céu. Tá, será que você não fica intangível? Eu tô morrendo. Zayden, você tá me vendo? Eu tô intangível. Olha pra mim. Você tá atravessando o chão. Vem quieto, tá no chão. Tô intangível. Agora não tá mais intangível. Tá, essa vai estar na madura. É só clicar no computador direito, Zayden. Aí você vai pegar ela. Vem pra cá. O visão não tem muita coisa não, mas eu acho bem da hora o visão. Tá, vamos ver aqui o... Shazam. Vamos ver o que o Shazam faz. Vai. Shazam! Tá pegando. Zayden! Olha pra mim! O que é o Shazam agora, meu filho? É o Shazam! Olha, Zayden, você viu o personagem atrás de mim? Olha, olha, olha aqui. Ah, meio que tem um efeito, né? É, e será que ele pode aumentar a velocidade com o bagulho do... É, porque o Shazam tem super velocidade, também tem isso, né? Às vezes você vê o filho do Shazam. Ele volta... Caraca, essa velocidade funciona quando ele volta. Você tem aqui. Olha, eu vou no normal. Tá me vendo aqui? Tô... Ele nem tá no mapa. Mas eu tô assim, ó, tô aqui, ó, tô aqui, ó, tô aqui, ó, bravo. Não é ideia, eu tô apertando tab aqui, agora você apareceu. É, porque eu tava... Tá me vendo aqui? Tá me vendo aqui? Olha, olha, olha o time de mim, olha o time de mim. Ah, é verdade, né? Tem que ir com você ao redor. Agora, olha eu voando. Caraca, olha eu subindo e descendo. Como fica? Gabriel. A armadura tá voando. A armadura voa, sozinha. Então, exatamente. Mas você corre rápido. O que? O Shazam, velho? Será que eu jogo raio? Gabriel, acho que eu tenho uma coisa diferente de todo mundo. Ahn... Gabriel, olha pra mim. Cadê? O que tem? Eu acho que eu sou homem de ferro. Tá pega. Tá pega. Cadê você? Desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Ó, mas você tá muito dando, tá? Desce aqui. Acho que eu dou muito mais dando do que o normal. Vem cá. Dá, sim. Aham. Olha esse aqui, Sidney. Você viu os topos que eu dei? Você tem meio que um como. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá na minha frente. Eu vou te atar com como você. Sabe o que você tira, você tira? Meu Deus, eu tenho um coração. Você tira dois corações em meio a três corações. Vai, desce aqui, desce aqui. Tem, o Jaze é bem poderoso. Morreu. 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 Ô, o Jaze é muito veloz, velho. Agora vamos ver o que tem amigo Batman. Eu nem quero falar a verdade pra você, velho. Meu horário favorito da DC é o Batman. Acho que você sabe disso já, né? É, eu sei. Você me culou várias vezes. Jaze, você poderia vir pra cá, por favor? Não, por que eu queria vir pra cá? Não, tipo, nada, tipo. Nada, não. É sério isso? Não, é sério isso? Ah, não, não. Eu botei assim agora. Eu botei com a mão do Gelo agora. Zinho. Olha o Gelo. Olha o Gelo. Eles aparecem ou eu ir pra família? Vou te fumar. Vou te fumar. Vou te fumar. Vai, pega ele. Não sei, Maduro, pega ele, vai. Não, essa Maduro não sabe onde eu tô mais. Ela é bem burra. Sai. E morreu. Deixa eu ver se tem mais coisa do Batman aqui. Será que ele tira a mágica? Não, ele não tira a mágica. Eu queria que você tivesse a mágica. Mas o Batman é top. Aqui a capinha dele, entendeu? Aqui a capinha dele. Ah, tem esse aqui também, se eu não me engano. Olha, tá me vendo aqui? Tá me vendo aqui? O quê? Deixa eu ver. Liplana. Ah não, mano. Eu quero sair, velho. Eu quero. Liplana. Olha aqui, olha ali pra mim. Deixa eu ver, vai. Ah não, mano. Liplana. Ele abre assim a capa dele. Liplana. Muito top. Não, não, não. Eu não pego. Você quer testar o Batman? Vai ficar querendo, porque eu não vou deixar. Nossa. Tô zoando. Eu vou botar a Mandele ali se quiser pegar, depois você pode pegar. Mas eu só queria que você me desse o Tony Stark de volta, tipo. Só sei como é que eu tiro essa Mandele. Só você e o bichão depois de dropar. Isso. Você tem que dar o insight? Então toma o insight. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Zed. Muito, muito obrigado. Gabriel. Eu sou o Batman, mano. Tá bom. Muito obrigado por ser o Batman morrer pra mim. É, pega com o escudo pra não ficar na minha... Eita, pega não. Não dá o escudo aqui, porque esse cara aqui... Esse cara aqui é top com o escudo nas costas. Aqui, olha aí pra mim aqui, Zed. Ah, eu tenho aqui o Black Panther. Se eu não me engano... Se eu não me engano... Batera Negra? Aham, aqui pra mim. Batera Negra. E cara, eu sou o Batman, o escudo que dominei o Capitão América. Se não faz, é o escudo, né? É, eu vou aqui dar. Ah, esse Batman tem algum poder não, Zed. É, o Batman não tem nenhum poder mais, tipo, na porrada. Eita, pega. Meu pai ficou branco, peraí que meu pai ficou branco. Cadê o rapido do Homemere? O Homemere, cadê? Homemere, aí. Não tem Homemere, acho que não tem Homemere, não sei. Não lembro se tem Homemere, mas acho que não tem. Não, não tem nada. É o Homemere, é o Homemere. É aqui, ó. Não, pega o Capitão América que eu vou guardar um pouquinho aqui. Ah, esse aqui não tem nada não. Ah, esse aqui eu sei quem é. Ah, esse cara aí, mano. É esse cara aí, o Homemere. É a garota, é a garota. Quem é esse, galera? Você consegue, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Me joga pra cima. Vai, fica, 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 fica. Vai, pula, 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 vai, pula. Se você dá um pulo só. Não, fica perto de mim, dá um pulo. Fica de cima de mim, dá um pulo. Ah, acho que não dá, Gabriel. Get Sonic! não toma seu idiota 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 vai vamos vamos voltar aqui porque 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 é verdade vamos vir aqui que eu não quero deixar com você a madura e vamos deixar aqui solta só para só para te irritar agora temos deadpool clássico deadpool meu querido aqui temos meu querido amigo deadpool que a gente tem que pegar a coisa no criativo porque também tem que ter como tirar teu pé e vamos pegar lá vamos fingir que não está acontecendo nada o lado exato 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 você percebeu uma coisa que você é meu burro o quê que é que tinha que um guarda que eu pegar os itens guarda na armadura junto eu não sabia disso não você não falou você não me falou você tem que falar para mim né zede pelo amor deus acho que é do batman zede aqui ó manda pra mim não entendo o nome do deadpool louco não isso aqui ó isso aqui não é deadpool mas aqui é vamo lá ousa bater no batman como é a madura morre com isso aqui não morre né mano é uma madura né louco morreu olha depois eu quero ver se você manda dano velho é verdade né de poder matar vai embate é não me dá dano não será que tem regeneração será que você apertar um botão aqui minha vida começa a gerar mais rápido ah não sei não sei não sei não sei não sei não sei acho que estou porque eu tô com fome deixa eu comer aqui vai ele é embaixo de você que estou mandando armaduras vamos lá vamos lá vai acho que eu tenho a luz em deadpool e o batman ganharia vai 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 Muito rápido Agora que eu vi É sério, minha vida está gerando muito rápido Ganhei Ah, não dá, mano É mortal, mano Minha vida regenerou toda do nada Toda Minha vida volta toda do nada Minha vida é muito poderoso Meu Deus do céu Ladrão Agora é a armadura que eu mais acho top No mod Essa aqui não tem como Vamos tirar aqui da minha cara Cadê você? Se liga, se liga Se liga Que é esse cara? Não sei, mano Bola de fogo Seu chama Ai, eu morrei Eu vou, tá? Eu vou Quem é esse cara? Mano É o Flamestorm Eu não sei quem é esse cara Mas eu sempre amei Eu sempre amei essa armadura Ele é do Flash? É, é do Flash aqui lá, mano Mano, eu sempre gostei desse cara, velho Da armadura dele No mod Mas tipo, eu nunca soube quem era Ela está saindo do Flash, Gabriel E para que está aqui em mim, ô Não, não, quero matar você Ah, não Acho que está sendo caído Porque tem combate com a albaia Vou embora, né Vou mergulhar na água Deixa eu tomar um banho aí, Tom Ah, ah, ah O bom é a escatana? Dropei a escatana Ah, o combo que está dando no seu Deu, o combo que está dando no seu Deu, está vendo Matei Fica com o meu coração Ai, eu fiquei com o meu coração Meu Deus, eu tenho comi Ai Fica com o meu coração Com certeza, é isso aí Estamos juntos Tá bom, né Tranquilo, tranquilo Tranquilo O que você está fazendo? Ah, calma Minha armadura me atacou, velho Vai, bom Fica que é a gente boa, vai Ih O que foi? Eu jurei que a armadura Ela estava sozinha, Zito Que ela não ia vir pra mim Deixa eu mandar o Tomas Ferrali Que isso não dá certo em minhas mãos, não Temos agora esse cara que não sei quem é E eu não peguei a bota Não sei quem é Mas parece que ele tem roupinha parecida com o Capitão América Pega a roupinha do Capitão América ali, ô, Zé Você tem um escudo Falcão? Não, não é falcão não Aqui, olha Ele vira metal Mas não é falcão, mano Que que o... É um tal de... É... Sight... Sight time Sei lá como fala Sight even... Sight... Sightizen Steel Sightizen Sightizen Steel Não sei como fala, galera Comenta aí como que fala Eu acho que o Gavião Eu acho que o Gavião Ele é aqui no filme de Ultimato Não, não é o Gavião não Ele vira metal Ele vira metal, Zedin Mas ele tem alguma coisa Igual do Capitão América Será que ele quer lá que o... Tá, eu não sei O Steve Rogers passa o escudo? Não, 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 não Ele não é metal, não É, não sei o que ele fala não Tem também esse cara aqui que é uma... Não sei quem é Olha o Savitar do Flash Savitar Sabe quem é? É o Savitar, é Mas ele é assim Ele tá pega Olha o Raiminho, Zedin Branco Sabe quem ele é? Não Ele é o Flash, sabia, né? Ele é o Flash Ele é o Flash Isso é... Isso é spoiler? Isso é foquinho Ah, mas... É... Comenta aí, Zedin Zedin horroroso Porque ele deu spoiler pra você Ah, Zedin Eu sou devagar, né? Sou devagar Nossa, que... Olha que devagar, Zedin É, devagar, né? Caraca, velho Sei lá, achei muito devagar, Zedin É? Cadê você? Ah, você... Você não viu como eu tava... Nem tá no mapa Você não viu como eu tava andando, não? Hum... Sozinho, tem um raio branco Eu tô redor, Gabriel Não, aqui, ó Cadê você? Aqui, ó Como eu tô andando Ah, nossa Fica muito bonitinho Tem um raio redor Aqui, ó Aqui, ó Como eu tô andando Eu ando devagar, ó Você viu? Deixa eu ver Aqui Aqui Ah, devagar, coisa Agora eu tô apertando o correio E vai meio de pé Ah, esse aqui? Ah, isso aqui De boa Fiquei Tá me dando a mão rápido, ó Não, sério? Eita, pega Eu não consigo controlar assim, não Vai, bobo Será que eu ultrapasso a água? Tem um mar aqui? Quero correr no mar aqui Fica, fica, Zedin Que eu quero... Eu tô indo pra bem longe Vou dar também você depois Tá, pega Eu ando sobre a água, Zedin Eu ando sobre a água Eu sou o Zedin Mentira Tá perguntando também você Zedin é esse que é sobre a água Barra, TP, Zedin Não, depende de mim mesmo Zedin Toma aqui armadura pra você Já que você... Ah, vai ser um... Não quero, não quero Muito rápido pra mim Se eu não me engano Ah, qual que é? Agora... Agora... Ah, esse aqui... Esse aqui só pode ficar Eu vou deixar você testar esse aqui Tem esse cara aqui Tem esse cara aqui Esse aqui você vai testar por último Zedin Isso aqui é dele? Eu boto pra esse aqui Pode, pode pegar Pode pegar Vamos mostrar duas Vou mostrar duas por vez Porque o vídeo já tá bem longo Tem esse cara aqui, Zedin Olha o que ele faz aqui Olha o que ele faz aqui Olha o que ele faz aqui O que? Aqui, meu irmão Copadre, tu tens escudo? Ah, eu tô mudando quando eu bato você? Eu tô me cago Arriba Amigo Por que você tá nos batendo? Você pode apertar os botões pra dar hit, tá? Você sabe que esse bicho é bem poderoso Aperta aí, né? Pra você ver O que eu tô fazendo? Troca comigo a armadura, vai Troca comigo Que eu te mostrar como eu vou usar isso aí A gente não toma esse aqui, vai Toma o senhor cago todo Quero saber o que você quer dizer Caraca, bro Não gostei Vem aqui Como é que é isso aí? Oxi Ah, não, mano Por que você vai fazer os botões do berrigano? Eu não sei É, berrigano Ah, não Tá vendo? Envolve de mim, ó Envolve de mim, ó Zedin Envolve de mim, ó Tá, tá Não gostei, não gostei Eu não gostei, Gabriel Não curti você Só que daí acabou o Zedin Toma aí pra você Eu não quero mais Agora eu vou pegar O que você vai sacar uma dressa aqui? Não pega a do facão ainda não, Zedin Pega essa aqui, ó Essa azul aqui Que parece carravina Eita, pega Eita Essa aqui é do Zedin, Gabriel Zedin Acho que eu sei de quem é, Gabriel Eu sei de quem é Eu sei de quem é Ih, ó o fogo azul É do Black Lighting É do Raio Negro Caraca, Zedin É do Raio Negro Viu o Cris na Infim da Terra? Zedin, o raio... Não, eu nunca vi flash O raio tá indo por você, Zedin O raio tá indo por você Tipo, eu atiro perto de alguma coisa Vai direto pra coisa que eu tô Beleando perto Tipo, cadê você? Mano, é muito igualzinho HQ, velho Ah, mano, muito ruim Nossa, é muito da hora Será que ele faz alguma coisa? Ah, não sei Ah, não sei Vou guardar armadura aqui Ai! Te mortei? Não, Gabriel, ajuda, Gabriel! Aperta o meu botão Que isso, vocês viram fumaça? Me presta pra ver Deixa eu ver, deixa eu ver Acho que viram fumaça, Gabriel Me ajuda aí Não sei se você faz aqui não Pega ali do Arrow Pode pegar do Arrow já Arrow Nossa, Arrow filma isso Que que é, mano Ah, eu perdi o fantasma Vai, é bobo Eu acho que você é meio burro, Gabriel Eu sou de vontade de uma boa sangrenta Eu vim pegar seu corpo Eu sou bravo, mas eu tenho um Aqui, ó Vem, trouxa Tô atrás de você, Gabriel Você é muito lerdo, velho Ah, não Deixa eu ver, que você ver Ai, que é mais aí, meu filho É que tu tá sendo Tu tá sendo de partícula, né? Aí você consegue inventar Deixa eu guardar armadura aqui Vamos te pegar agora Pega ali a do Flash Pega ali a do Flash A do Flash? Mentira Pega a do Flash Você sabe quem eu sou A que agora é a ZD? Eu vou... ZD é O Atoms O Atoms Sabe como fala O Atomico O Atomico O Atomico, isso Se eu não me engano Também é de... ZD Eu vou te ver, tá bem Eu vou ser pequenininho Vem Gabriel Aí Tá vendo Você sabe que eu posso Olha aqui, ZD Minha mão Olha, olha Minha mão Cadê? Olha aqui, minha mão Cadê você, Gabriel? Não tô te vendo Onde você? Tô aqui, ó Você sai, meu Ah, tá Tô te vendo Ah, não Fiquei com a armadura Fiquei com a armadura Aqui, vem Vamos passear Vamos passear E... Ei Pronto, eu posso voar Fico pequenininho Fico grandão Será que eu fico maior? Não sei, Gabriel Acho que não Acho que você é muito fraco Por esse ponto Ah Vai se catar Vai Tá, agora Já mostram todas as armaduras, né? Deixa eu ver Ahn... Só faltou A minha Uma das minhas preferidas Qual? Tipo, o Falcon não é o melhor preferido Muito não Mas aqui no mod Meu querido Zayden Peraí, deixa eu ainda aí, galera Pode fazer um teste de meia Pode fazer um teste, Abinho? Na verdade, Zayden Eu quero... Quero entrar aqui no game mode Rapidinho Tá Eu fiz coisa aqui Que não deu muitas coisas boas Você foi pro... Você caiu ou você foi pra dimensão Do flash da doida? Eu acho que é Né? 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 Você que não achou? Exatamente Ah, tá Acontece, tá O pessoal que tá vendo aqui vai ver agora Meu poder Do Falcon Como o Falcon voa Do Falcon, literalmente Ele voa, Zayden Ahn... Ah, Gabriel E ele voa um jeito muito incrível Mano, galera É muito top Gente, esse mod é muito top Mesmo Mas... Aí tá pega Morri de queda Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Esse mod aqui é muito top Comentem se vocês querem que eu libere o mod Que eu vou deixar aí na descrição pra vocês Mas galera Eu vou nessa Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau